Não, isto vai para zero, isso garanto-nos, vai para zero. Isso não há dúvida, não há dúvida. Vai para zero. Mas quem nos pode confirmar isso é o nosso analista técnico, não é? O Hugo Ramos. Vamos dar as boas-vindas aqui ao Hugo. Olá, Hugo. Boa noite, pessoal. Boa, Jogo. Como é que é? Agora já estou, agora já estou. No fim de semana passado, fiquei mal. Pois, já disseste aí, há bocadinho, quando estávamos em off. Mas pronto, estás cá, não é? O que é que importa? Felizmente ainda estou cá, ainda não me levaram para o lado nenhum. Nem a China me levou. Ficaste zangado com o Twitter, mas entretanto a notícia do Twitter, incorporar micropagamentos, também te animou. Portanto, já fizeste as pazes. Eu estou sempre zangado com o Twitter, porque eles nunca me deixam dizer nada. Cada vez que eu digo alguma coisa, mandam-me logo à fora. Mas depois é, foste bloqueado, não é? Fui, fui. Fui bloqueado pela segunda vez. Mas isso é bloqueado, não é, pelo Twitter. Não, foi para o Twitter mesmo. Mas é denúncias de documentários, isso. É o quê? Isso é denúncias de documentários, porque... Não, isso foi algum tweet que eu... Não, foi um tweet, não. Eu sei qual é que foi, mas pronto. O que aconteceu foi... Foi porque eu fiquei um bocado zangado a ver as imagens do que está a passar na Austrália, e mandei um tweet a dizer... Ah... Mandei um tweet a dizer que o governo australiano mais parece a Alemanha nazi, ou uma coisa assim qualquer. Parece que alguém não gostou, deve ter reportado, e o Twitter... Ou então, o Twitter deve ter palavras-chave que... Ah, também pode... Ah, eles devem ter palavras-chave. Se calhar nazi também é uma palavra-chave que eles procuram e... Pois, exato. É pá, é assim. Nós vivemos numa época muito complicada, não é? Socialmente, economicamente, politicamente. De facto, o que se está a passar na Austrália, para quem não sabe, preocupa-nos. Ou deve preocupar-nos a todos, e se não sabem vão ver, porque não é normal. Não é normal, mesmo num cenário de calamidade como é esta, da Covid. Não é normal, portanto, abuso de força contra as pessoas. Mesmo as pessoas que se possam, eventualmente, protestar de forma mais correta. Não é normal, como ao caso, a dar com pau. Mas, é isso. Nós vivemos uma época bastante delicada, que já vem desde os tempos do Trump. E, é pá, empresas como o Twitter tornaram-se também menos livres, menos democráticas, numa tentativa de dar resposta a todas as felicitações, não é? O Twitter tem lá toda a gente. Pessoas boas, pessoas más. Numa tentativa de dar resposta à pressão exercida pelos voadores, o Twitter tem feito algumas coisas, a meu ver, mal. Lamento que tenham bloqueado a conta, mas já tens outra. Certo? A boa notícia é que já tens outra. Já tenho outra, mas, só voltando um bocadinho ao Twitter, pá, eu acho que é um bocado, como é que é de dizer? Há uma palavra específica para isso que eu agora não estou a recordar. Mas, pronto, os americanos gabam-se imenso da primeira emenda e da liberdade de expressão. Já foi a censura? Sim, pronto, isto no fundo foi censura. Mas não era isso que eu queria dizer, é aquele falso, aquela falsa coisa americana de que eles têm bastante orgulho sempre na primeira emenda e na liberdade de expressão e essas tantas todas. Mas depois, quando se vai ver os factos, quando se vai ver a realidade, se alguém disser uma opinião que é contrária àquilo que os políticos americanos neste momento fazem tanta pressão sobre os big tech, eles têm que se vergar àqueles políticos e, no fundo, não respeitam nada disso que andam a pargoar como sendo a melhor coisa do mundo, que é a liberdade de expressão americana e por aí fora. Portanto, isto é tudo uma grande fachada. E o Twitter acaba por ser mais um que, com a pressão que os políticos estão a fazer sobre eles, avergam-se um bocado e têm que obedecer, ou, em contrapartida, se calhar têm bastantes represálias do próprio governo e coisas desse tipo. É, um bocadinho é isso. Sim, mas nem todas as vezes são assim. Ah, já me lembrei da palavra. O falso moralismo, aquele falso moralismo americano em que o país deles é o melhor e toda a gente pode dizer o que quer e não sei o quê, mas depois, no fundo, vê-se o que é que acontece nas redes sociais, em que andam a banir pessoas no Facebook, andam a banir pessoas no Twitter e pronto. Acaba por ser assim. E eu exprimi a minha opinião e estava, ao bocado, uma pessoa aí a comentar, que eu vi agora mesmo passar, a dizer que eu tenho que explicar porque é que fui banido do Twitter. É muito simples. Foi porque eu escrevi um tweet há dois dias, ou três, já não me lembro. Depois de ver as imagens da Austrália e o que a polícia anda a fazer e o governo anda a fazer às pessoas, vocês podem não saber, mas há pessoas no estado de Vitória, acho que é Vitória o nome daquilo, e a cidade é Melbourne, que estão fechadas em casa há oito meses. Há oito meses que as pessoas estão fechadas em casa. Só para ter uma noção, em Portugal nós tivemos alguns lockdowns, tivemos duas, três semanas em casa. Há pessoas na Austrália que estão há oito meses em prisão domiciliária, ok? E depois de ver o que eles fazem às pessoas que saem à rua sem autorização, em que espancam as pessoas e fazem tudo e mais alguma coisa, eu mandei um tweet a dizer que achava que o governo australiano estava mais parecido com a Alemanha nazido com o governo de liberdade como eles sempre apergoaram. E obviamente que este meu tweet deve ter sido reportado por alguém, ou então a palavra nazi, ou a própria palavra nazi no tweet foi disputar algum trigger lá no Twitter e eles bloquearam para a minha conta. Portanto, eu não tenho a certeza absoluta deste tweet. Sim, deve ter sido objeto de report. Não pode esquecer também que o próprio governo australiano tem gente a monitorizar a rede e a reportar esses mesmos tweets. Sim, exatamente. Porque isto obviamente, isto fica mal à estrutura de poder daquele país. Então eles devem ter os tais boys do partido, os tais boys do poder ali a varrer a rede e votos a varrer a rede para denunciar toda a gente que está ao mal do ambiente. Exatamente, isso que sou eu, quer dizer, eu sou uma pinga de água no oceano porque se vocês virem os mídia, por exemplo a Sky News Austrália, se vocês virem o que eles andam a falar do governo australiano, eles falam muito pior do que eu e têm muito mais visibilidade do que eu. No entanto, a Sky News Austrália obviamente nunca vai ser banida, portanto. Mas pronto, eles andam a fazer a própria cova onde se vão enterrar e provavelmente se os australianos um dia acordarem e abrirem os olhos aquilo vai mudar de figura, porque vai haver ali um grande problema, de certeza. Enfim, mas pronto, foi mais um desabafo que eu fiz no Twitter e serviu para me banirem a conta. Olha, e onde é que a malta agora tem conta? Qual é a tua nova conta, então? Olha, está aqui, está aqui no meu, se vocês viram o meu nome, portanto antigamente era uma arroba underscore Hugo, underscore Ramos, underscore, underscore, e agora é só arroba Hugo Ramos PT tudo junto, portanto é a minha nova conta no Twitter. Se vocês me permitirem, eu ponho aqui, já agora, porque há pessoas que também disseram que fazem a pesquisa pelo arroba Hugo Ramos PT tudo junto e não encontram. No início, no início não. No início podem não encontrar, enquanto não propagar. É, Hugo Ramos PT. Há aqui outra forma de chegar a minha conta. O Ramos PT é o... É muito simples, espera aí que eu vou só tirar isto daqui, porque está aqui uma coisa a mais na mensagem. Ok. Tá, hoje estou a ver uma tomada muito boa. Não sei se conseguem pôr-me em... Paulo, se conseguem pôr-me em fullscreen, só para o pessoal ver a conta, está aqui no meu ecrã. Aí está. Está aqui a conta, se vocês escreverem twitter.com barra Hugo Ramos PT vão ter diretamente a minha conta. Agradeço às pessoas que já me seguiam antigamente, obviamente se me quiserem voltar a seguir no Twitter, basta usar este URL em vez de fazerem a pesquisa e vão direto ao meu profile, basta irem lá e adicionarem. Portanto, é muito fácil. Isto evita que façam a pesquisa e não apareça, porque às vezes as pessoas quando são novas no Twitter, às vezes façam a pesquisa pelo arroba Hugo Ramos PT e não aparece nada. Mas assim é fácil, se usarem este URL vão logo ter o meu profile e podem voltar a adicionar-me e a seguir-me. Pronto. Basicamente era isto que eu te queria dizer. Ok. Olha lá, Hugo. Ih, não dá para reclamar a conta outra vez? Ficas mesmo sem conta? Epá, eu já tentei falar com o Sport, mas não consigo nada, eles não respondem. Já da primeira vez que eu tinha sido bloqueado também no Twitter, que já foi há muito mais tempo. Tens que usar aquilo a mecanismo de robôs, basicamente. Não, eu já percebi que tenho que começar a evitar algumas palavras nos tweets, em vez de ser tão direto e evitar é banir a conta e pronto, senão ando sempre nisto. Já estás marcado na outra, é melhor. Já estou marcado, ele já me conhece, ele já me conhece. Bora lá, bora lá então. Pronto, só mais uma nota. Gostava de agradecer ao Daniel porque na semana passada era para ser eu aqui no Art4Café a fazer a análise e eu acho que à última da hora tive que pedir ao João para não vir porque eu estava de cama com cheio de febre e o Daniel foi simpático em substituir-me e também me desejou as melhoras e eu queria agradecer às pessoas todas que me desejaram as melhoras na semana passada também. Eu estava deitado na cama mas estava a ver o Art4Café e houve muita gente que me desejou as melhoras e eu queria agradecer às pessoas. Obrigado e já estou melhor, portanto cá estamos novamente. Um grande abraço para o Daniel também. Um abraço, Daniel. Ok. Então esta semana tivemos vários acontecimentos, alguns com impacto no mercado, outros sem grande impacto. Esta do Twitter, pelo que eu percebi, muito impacto não teve. Mais impacto teve o fute da China que mais uma vez veio a tirar com o mercado para baixo. Sobreposto sobre a notícia do Like Nectar. Foi, estávamos a ter uma boa recuperação, entretanto os chineses gostaram isto, pá, outra vez. Foi de propósito para realizarem alguns ganhos, cá para mim. Eu acho que os gajos estão mesmo, é assim, eles já tentaram matar a Bitcoin para aí 50 mil vezes ou não sei quantas vezes que eles já tentaram, mas não conseguem. Eu acho que é frustração. Já é um meme, mano. Já é um meme, tipo. Tendo visto aquele meme, aquele meme é de 2030. Há um conjunto. Eu estou aqui, 2021. Há um conjunto de sinais de alerta dos índices da China, não é? Aquilo está bom por um lado do ponto de vista industrial, está mal do ponto de vista financeiro. Sim, esta crise de Evergrande também está a afetá-los bastante. Também aquilo vai afetar muito a economia chinesa. Se eles tiverem que entrar ali, o governo tiver que entrar para pôr lá o guito, para pôr lá o dinheirinho para pagar as dívidas, acho que aquilo vai dar um abanão. Não é só Evergrande. É toda a bolsa chinesa que está a receber por contagem do próprio sistema financeiro. Os mercados até fecharam em Hong Kong e tudo. Na segunda-feira passada, quando começou o FUD da China, que afetou o Bitcoin nesse dia, quando começou a cair, também fecharam os mercados em Hong Kong para o pessoal não poder trocar nada, para não vender nem comprar nada. Aquilo estava mesmo... Mas pronto. Sim, sim. E pá, ainda por cima esta semana que eu comecei a fazer o meu giveaway no meu canal, por causa do Covid fiquei maluco. Agora não há giveaway para ninguém. Agora, esta semana que foi, porque aquilo implica que as pessoas vejam os vídeos todos da semana, porque aparece um número que tem que ser visto nos vídeos, para depois poderem dizer qual é a soma total no dia do giveaway, que é o sábado. Portanto, eu comecei a fazer aquilo no fim de semana em que estava doendo, foi quando eu tive a ideia. Portanto, devia estar um bocado apanhado do clima para ter a ideia de oferecer 100 dólares em giveaways todas as semanas no meu canal. Mas pronto. Começou hoje e foi um sucesso. Vamos ver. Para as más línguas que andavam aí também a falar, que eu estava a fazer isto para ganhar novos subscritores e depois ia dar aquilo aos meus amigos. A primeira pessoa que ganhou é de Hong Kong, vejam lá. A primeira pessoa que ganhou o giveaway é um gajo de Hong Kong, que eu nunca vi mais gordo à minha frente, nem sei quem é, mas é seguidor do canal já há algumas semanas. E agora tem o governo de Hong Kong em cima do Mano, apontado onde é que eu ganhei. Já lixaste a vida ao gajo. Quem mais tu é o homem, mano? Olha, Bones, na saída das coisas, és o vencedor. Oh, pronto. Já está. Para mim, para a semana já não aparece. Já não aparece para a semana e ninguém sabe mais dele. Foi assassinado. Não, rapá. É o seguinte, em relação à China, não há dúvidas que vão haver cada vez mais restrições para os cidadãos chineses que queiram resgatar fiat com o critical. Isso vai ser cada vez mais difícil. Agora... Pois, porque também está na China, portanto. Sim, sim. Agora, felizmente para os que começaram há mais tempo, que conseguem comprar passaportes fora da China, eventualmente aí seja mais fácil. O programa devem sair da China. Se eles quiserem sair da China para ir para o outro lado, isso é um grande problema. Sim, sim. Sim, sim. Pronto. Bom, vamos à análise. Bora. Vamos lá ver o que é que temos aqui hoje, que eu, com tanta coisa, com tanto... Traz boas notícias, mano. Traz boas notícias. Foda-se. É pá, há boas notícias. Eu até gostei desta correção. Está sempre toda a gente ir em semana à minha volta. Estou bem com boas notícias. Foda-se. Já estou a usar o rato e rato e tudo. Já sei lá o que é que estou a fazer para aqui. Calma, calma, calma. Ok, pessoal. Isto é só para vos dizer. Isto é só para vos dizer. Esta página aqui do Price to Time Model. É só para vos dizer que isto provavelmente não se vai verificar pela terceira vez o padrão que temos vindo a verificar antes. Porque estamos a poucas semanas de acabar aqui as velas dentro do quadrado. Vocês sabem qual é o padrão que aqui se trata, não é? O padrão é que todos os halvenings têm sido, desde o último bottom até o halvening, têm sido exatamente o mesmo número de semanas que têm sido desde o halvening até ao top. Isso aconteceu nos outros dois tops anteriores. Neste top eu desenhei o Price to Time Model para verificar efetivamente se íamos conseguir repetir o padrão ou não. Isto para repetir o padrão, como vocês já perceberam, estamos a chegar ao fim do quadrado e muito provavelmente não vamos ter um top nestas últimas duas semanas, até aos 200 mil. Portanto, provavelmente não se vai repetir o padrão que aconteceu aqui em 2013 e em 2016. Desculpem, em 2017. No top 2017, em dezembro. Portanto, isto aconteceu duas vezes, mas o facto de não acontecer a terceira significa que provavelmente não é por aqui. Não vai haver uma repetição do padrão e, portanto, eu neste momento mantenho o Price to Time Model ativo aqui nas minhas charts, mas é só para ver qual é a porcentagem de erro que isto vai dar afinal quando chegarmos efetivamente a um top. E eu vou ser o primeiro a dizer assim, ok, não houve repetição do padrão, portanto o Price to Time Model é invalidado a partir desse momento e já não serve como guia de preços, mas vamos ver onde é que isto vai dar. Estou curioso para saber onde é que vai sair o top e estou curioso para saber qual é a divergência que vai haver entre o facto de eu ter dito que mais ou menos no final de outubro, quanto muito com uma margem de erro pequena, talvez novembro nós estivéssemos a ver um top, neste momento já será difícil porque já estamos a ficar aqui no fim do quadrado e, portanto, ainda não há top. Vamos ver o que é que vai acontecer. Relativamente ao RSI, voltamos novamente aos níveis de 75% de correção do meio do ciclo de 2013. Como veem, estamos praticamente aqui a tocar novamente nesta linha laranja tracejado, que indica o nível do RSI a meio ciclo de 2013, quando houve o 75% de correção. Não é muito diferente do que aconteceu. Eu continuo a dizer que, apesar do price to time model, muito provavelmente vão verificar um top dentro do quadrado, tal como era previsto. No entanto, continuo a indicar que este ciclo é muito parecido ao de 2013, em que tivemos um top local a meio do ciclo, uma correção grande de 75% e continuação até ao top a seguir. Portanto, nós continuamos nesse mesmo padrão, ou seja, o RSI continua a fazer essa demonstração, portanto, tivemos um primeiro top, viemos cá abaixo ao nível do RSI, deixemos até um bocadinho mais do que o normal relativamente a este de 2013, voltámos a subir e agora estamos aqui um bocado emperrados num bottom que o Will Clemente diz que vai ser o início da segunda fase do bull cycle, portanto, se são boas notícias, como o João queria. Eu não tenho aqui os gráficos do Will Clemente, é porque ele tem uma assinatura no Glassnode muito mais cara do que aquela que eu consigo ver, e, portanto, eu não consigo mostrar os gráficos dele, mas eu tenho visto os gráficos dele no Twitter e são realmente muito interessantes. De quem? Will Clemente. Do Will Clemente, que é aquele tipo, aquele puto com 19 anos que tem, que é um analista on-chain, pós-on-chain analysis, e é muito, muito bom. Na minha opinião, logo a seguir ao Willi Wu, é o melhor analista on-chain que nós temos aí a ver os gráficos neste momento. Depois, o CryptoTotal, pronto, basicamente verificou-se aquilo que eu tinha referido há umas duas semanas atrás, num dos livestreams que fiz, quando me perguntaram quais eram os níveis de suporte, estávamos nós cá em cima, não sei se vocês se lembram, mas eu disse que estava na altura de fazer Take Profit, num dos artforques que eu fiz, não sei se, acho que foi no último, porque o Daniel fez duas semanas seguidas, portanto, eu estive cá há três. Estávamos nós cá em cima no Total Market Cap, e apareceu realmente aqui o triângulo do Take Profit, a dizer que isto é um bear signal, a dizer que íamos voltar a descer, e foi na altura que eu disse que era uma boa oportunidade para fazer Take Profit, porque tínhamos pensado para cima da barra vermelha, no meu Super Elite Fibonacci Retracement Tool, que eu desenhei aqui para mim próprio, e portanto, saindo fora do vermelho, é Take Profit, e depois perguntaram-me num dos streamers onde é que isto vai parar, se fizermos um retracement, e eu desenhei estas duas linhas verdes, sendo que este seria um primeiro suporte, este seria um segundo, mas que eu diria que o primeiro iria aguentar isto, só em último caso, uma grande chance, poderíamos ir ao segundo, e por acaso, ficámos exatamente no meio, foi curioso, quase que fomos ao segundo ou não fomos, estivemos lá perto. Pronto, relativamente ao Crypto Total Market Cap, eu penso que nós estamos muito perto de fazer um reverse, ok? Temos o Trend Channel a subir, o Trend Channel já está a subir depois desta grande correção que houve, que levou o Bitcoin até aos 28.8, já houve reversal do Trend Channel, que é esta linha verde em zig-zag, vocês estão aqui a ver, mais a vermelha, portanto a vermelha indica o topo do Trend Channel, e o verde indica o bottom do Trend Channel. Neste momento já fizeram o reverse as duas, o Trend Channel já está a subir, e estamos a chegar perto dos níveis do suporte, que eu tinha dito que o reversal poderia acontecer, portanto, mais isto anda devagar, como é óbvio, porque isto é um gráfico semanal, portanto, mais umas semanas e teremos aqui, à volta de 1.7 trilhões, o Trend Channel a fazer o bottom, e eu apostaria que, para mim, as probabilidades neste momento é que nós estamos mesmo prontos para fazer um reversal e continuar para cima aqui, eu não vejo este mercado a fazer bear market neste momento ainda, portanto, na minha opinião, as probabilidades neste momento são de termos atingido o dumb zone do Fibonacci Retracement Tool, que é mais ou menos os 50%, o Trend Channel vai fazer suporte daqui a mais umas semanas, e portanto, eu diria que as probabilidades de continuarmos aqui e fazer um reverse do price action para cima é maior do que continuar para um bear market, que neste momento eu não acredito muito ainda que isso vá acontecer. Portanto, neste momento, olhando para o CryptoTotal, como eu tenho aqui à minha frente, desculpa, eu ao bocado disse que isto era um gráfico semanal, não, isto é um gráfico diário, eu estou a usar o gráfico diário, enganei-me, agora é que eu reparei que está aqui um dia, portanto, isto vai demorar pelo menos mais umas duas semanas, talvez, até chegar aqui. E a partir desse momento, forma-se aqui uma zona de grande suporte, juntamente com os suportes que já vêm anteriormente, que foram resistência, até nós passarmos para cima, como por exemplo aqui nesta zona, que foi em meados de Fevereiro deste ano, fez resistência e mandou o preço novamente para baixo, depois, aqui fez novamente resistência, mas conseguimos partir, e aqui partiu o suporte novamente para baixo, mas aqui fez um bom suporte, este segundo nível fez um muito bom suporte aqui, e fez aqui três vezes resistência, quando nós tentamos voltar a subir, depois da queda muito grande que eu. Portanto, fez resistência aqui, aqui e aqui. E depois, novamente aqui, fez resistência e mandou o preço para baixo, e finalmente conseguimos partir esta linha para cima. Portanto, agora está a ser um grande suporte a esta linha de 1.7 trilhões, e muito daqui a pouco tempo vai-se juntar o Trend Channel. Portanto, eu diria que isto aumenta as probabilidades de voltarmos a ter um bull market daqui a pouco tempo, visto que este suporte e o Trend Channel vão fazer aqui uma grande força para que o Price Action continue daqui para cima, e portanto, isto poderá ter sido uma onda 2 das últimas 5, que compõem a 5ª e última onda do Elliot Waves, que vem desde dezembro de 2018, onde nós tivemos o bottom do bear market à volta dos 3 mil dólares. Mas eu já vou mostrar isso no outro gráfico a seguir. Portanto, relativamente ao CryptoTotal, estamos falados, acho eu, acho que vamos ficar por esta zona, intermédia, e a maior probabilidade é voltar a subir a partir deste ponto no tempo. Aqui na Dominance, continuamos a lutar à volta dos 41.8%, como eu disse também, se não me engano, eu falei aqui na dominância da Bitcoin, eu disse que tinha dúvidas que nós fôssemos ao bottom do Trend Channel, aqui, o Trend Channel aqui está à volta dos 37.5%, que é este zig-zag verde, mas o suporte, o contexto de suporte, que é esta barra cinzenta, nós já estamos lá dentro há várias semanas, semanas ou dias, espera aí, que eu também me confundo sempre aqui, não, isto é semanas, este aqui é semanas, portanto, já estamos aqui em cima do suporte, do contexto de suporte, há pelo menos 4 semanas que andamos aqui, e eu acho que isto vai ser um bom suporte, visto que também foi aqui nesta zona, em maio de 2018, quando, depois do bottom, fomos acima, fizemos esta correção, e aqui neste nível dos 39, 40%, formou-se aqui um bom suporte, que neste momento é o que também já aguentou duas vezes, recentemente, uma em maio deste ano, e a outra está agora a ser neste momento, portanto, andamos sempre à volta dos 40%, antes de uma inversão do preço, além do mais, isto é um double bottom, e portanto, eu acho que, tendo aqui um double bottom, nesta linha de suporte, que já foi suporte anteriormente, e muito forte, vai, muito provavelmente também, a maior probabilidade será, de que vamos fazer uma inversão na dominância, e a Bitcoin vai começar a dominar mais, relativamente às altcoins. O que eu falei, há uns tempos atrás, e eu acho que não ficou bem entendido pelo João, acho que na última vez que eu estive aqui, no hard fork, foi... Por mim? Sim, porque eu tinha dito que o pessoal ia perder dinheiro, quando a Bitcoin fizesse aqui, a inversão, e começasse a ir por aí acima, outra vez. E eu acho que tu não entendeste bem o que eu disse, eu não disse que a malte ia perder dinheiro, relativamente a ter fiat ou não, ou fazer troca por fiat das altcoins que têm. O que eu disse é que, quando eu disse aquilo, eu queria dizer, que se as pessoas tiverem bags com altcoins, e a Bitcoin começar a subir a dominância novamente, para ordens de valor dos 70%, obviamente, quem tiver altcoins, vai estar a perder dinheiro relativamente à Bitcoin. ou seja, não é que as pessoas estejam a perder dinheiro relativamente ao fiat. Não, elas perdem, as pessoas que estão em altos perdem a BTC. Exato, ou seja, Mas em dólar não, em dólar por norma não. Ou mantém, ou... Porque já estou a chegar mais. Exatamente. Quando eu estive cá a última vez, o que eu queria dizer era, que vão perder dinheiro, se efetivamente, tiverem a usar o par Bitcoin-Altcoin, para fazer o trade. Porque se as pessoas tiverem, por exemplo, imagina que há pessoas que têm 50% do portfólio em altcoins, e 50% em Bitcoin. Esses 50% que estão em altcoins, vai desvalorizar bastante, contra a situação em que se o portfólio fosse passado todo para Bitcoin. Portanto, era isso que eu queria dizer com o perder dinheiro. Porque se há muita gente que tem 50% de altcoins, por exemplo, no portfólio, e a Bitcoin começa a subir por aí acima, obviamente que o mais rentável, é trocar essas altcoins todas por Bitcoin. Porque a dominância vai subir, as altcoins vão descer o valor contra a Bitcoin. Portanto... Contra a Bitcoin. Exatamente. Exatamente. Portanto, era isso que eu queria dizer. Se calhar eu não me esperei bem quando ia ficar na última vez, e era isto que eu queria dizer. Mas pronto, eu acredito que a dominância da Bitcoin não vai descer muito mais. Nós temos aqui boas linhas de suporte, e eu acho que poderá haver aqui uma inversão devido a este double bottom que temos aqui, que foi em maio e agora em setembro. Portanto, vamos ver como é que isto evolui. Portanto, isto também demora muito tempo, este gráfico, porque é semanal, demora muito tempo a mostrar qualquer evolução, mas eu penso que estamos aqui à volta de um double bottom e que podemos fazer aqui uma inversão para cima, visto que o suporte já está, bastante forte. Agora, passando, passando aqui para a estratégia do MRI, o MRI do Tom Neves, o famoso Tom Neves, que o pessoal gosta tanto. Temos aqui uma situação bastante crítica. Agora, agora aqui é que eu queria dar a minha opinião sobre isto, mas, provavelmente, não é assim, não é considerado nem uma boa, nem uma má notícia, mas pronto, é um aviso, é uma coisa que pode ficar mal se não acontecer nos próximos dias, que é o seguinte, nós fizemos aqui a reflexão dos 28.8 na Bitcoin, ok? Isto é o gráfico semanal e tínhamos uma contagem que estava a ir do 1 até ao 9 e parou no 7 quando fez a inversão para o vermelho e voltou a iniciar uma contagem nova. As regras do MRI que dizem é que quando nós fazemos um top ou um bottom, normalmente há uma inversão e pode ser ou uma nova contagem até ao 9 ou pode ser o 1 to 4 candle correction, ou seja, pode ser uma correção de 1 até 4 velas. Neste caso, nós não tivemos um MRI top, faltavam duas velas para chegar ao 9. O 9 é que seria o MRI top e, portanto, a indicação de reverse do price action. Isso aconteceu antes, portanto, nós estávamos num 7 e a vela que era suposto ser a 8 que fez a inversão e flipou a contagem para o vermelho. Isto pode, no entanto, continuar a ser 1 to 4 candle correction e nós na próxima semana começarmos a ver isto a subir. Agora, há aqui uma coisa muito importante. Nós temos um cell signal. O cell signal é muito mau. Normalmente é mau. Indica mesmo que vamos cair e caímos bastante, até porque isto estava até com bons sinais de reversão ao fim desta vela e depois começou a cair novamente. E este foi o tal FUD chinês, ok? Porque nós estávamos a ir bem e o FUD chinês aconteceu na segunda-feira. Começou a mandar o preço para ir abaixo, caímos cerca de 3.500 dólares do preço em que estava em poucas horas, em duas horas para ir. Agora, há aqui uma coisa importante e é este o aviso que eu vou fazer. E eu sempre disse isto nos meus vídeos já há bastante tempo. Esta linha verde que vocês estão a ver aqui, isto é o 20 period SMA Simple Moving Average, portanto, é a Simple Moving Average dos 20 períodos, que neste caso é semanal, e nós estamos acima dela. Se nós fecharmos uma vela semanal abaixo desta linha verde, é muito mau. É mesmo muito mau e pode ser o início da desgraça e o início de um bear market. Ok? Portanto, neste momento a Bitcoin está naquele momento crítico em que não pode fechar esta vela abaixo desta linha verde e não pode sequer impensável passar para baixo da linha amarela que é a dos 50 períodos. Ok? Portanto, este é o momento crítico em que tudo pode acontecer esta semana até domingo em que esta vela, na minha opinião, na melhor das hipóteses, o melhor cenário possível deveria fechar acima dos 45 mil. Ok? Bom, há uma coisa que nós já sabemos. Se fechar abaixo, o Salvador vai comprar o DIC. Isso é verdade. Mas eu tenho muitos milhões de investir, pá. Mas pronto, do ponto de vista do retail e do ponto de vista técnico, da análise técnica, esta vela fechar abaixo da linha verde ou a próxima vela, porque atenção, se isto for a tal correção de 4 velas antes da continuação, se a próxima vela também continuar a cair e for fechar abaixo da linha verde e da linha amarela que estão neste momento em convergência, não sei se vocês já repararam, mas esta convergência é a última colina que nós temos que defender. porque abaixo disto, abaixo deste suporte que está aqui, que já vem daqui, aqui foi resistência em janeiro deste ano. Aqui foi novamente resistência. Aliás, foi resistência nestas velas todas em janeiro e fevereiro. Depois, foi suporte aqui quando ela começou a descer e depois deu o grande de fora para cima. E aqui voltou a ser resistência nesta fase em que, portanto, logo a seguir à queda dos 56%, quando tentamos ir para cima outra vez, foi resistência 3 vezes, como vocês viram no outro gráfico do Total Market Cap. Esta linha, juntamente com a linha dos 20 períodos e dos 50 das Simple Moving Averages, neste momento, é um suporte fantástico que se for perdido, se for perdido, eu diria que podemos fazer um Force Range Boundary abaixo dos níveis dos 28. Ok? Portanto, é muito mal se nós passarmos para baixo destas duas linhas que estão a fazer agora a convergência. E outra coisa importante que eu gostava de referir é que, se nós continuarmos onde estamos e fizermos a inversão para cima neste ponto, a linha verde não se vai chegar a cruzar com a amarela. Não sei se vocês já repararam nestes três pontos. Estes três pontos indicam onde é que vai estar a linha verde quando os 20 períodos começarem a iluminar estas duas velas grandes aqui deste cima. Ok? Neste momento, nós estamos nesta. Se andarmos 20 períodos para trás, estamos aqui. Daqui a duas semanas vamos estar aqui. Ok? Porque é no Close da vela que interessa. Portanto, daqui a duas semanas, nós vamos estar neste segundo ponto verde. e este segundo ponto verde, se vocês repararem, é paralelo aos amarelos. Portanto, não vai haver aqui um cruzamento da linha dos 20 com a dos 50. Agora, se nós continuarmos a descer e viemos cá para baixo para a pedra amarela, aí já não há garantias que a linha verde não vá cruzar para baixo e isso é outro muito mau sinal, mais um sinal bearish. Ok? Portanto, neste momento estamos numa situação crítica. Este gráfico da semana para mim é dos mais importantes. Era um dos que eu mais gostava quando começou a subir por aí a fora até aqui e neste momento é um daqueles que eu menos gosto porque é o que pode ditar pode ditar aqui o que é que vai acontecer se vamos entrar em bear market ou se vamos entrar em bull market novamente, a segunda parte do bull cycle. Portanto, olhos focados nisto, o gráfico semanal é o que interessa, o feixe das velas semanais é crítico neste momento e tem que se manter acima destas duas linhas. Por outro lado, o que estás a dizer é ficas mais ou menos confortável no teu dia-a-dia quando compras ou vendas, certo? Quando compro o quê? Por outras palavras o que estás a dizer é que atendendo à performance semanal da Bitcoin este estado atual das coisas deixa-te mais ou menos confortável no teu dia-a-dia quando nas tuas operações diárias quando realizas as operações diárias uma coisa é tu teres uma consciência que no contexto semanal o mercado está claramente bullish outra coisa é estar incerto e se calhar de segunda à terça ou de segunda à sexta tendo consciência do estado em que está o mercado em termos semanais já não te lanças de cabeça mais facilmente já fazes uma análise mais repuscada é isso que queres dizer? É o que eu quero dizer neste momento o momento é muita incerteza isto é a mensagem que eu quero passar eu não estou a passar uma mensagem de que estou bearish ou estou bullish neste momento neste momento a incerteza leva-me a dar uma probabilidade de 50% nós fecharmos uma vela semanal abaixo da linha verde e uma de 50% fecharmos acima e isso pode ser o que vai ditar o futuro nos próximos tempos é muito incerto neste momento o que vai acontecer apesar de o Will Clemente como eu já disse antes apresentar provas no Twitter nos últimos dias de que este é o bottom desta correção ok? ele já apresentou vários gráficos e um modelo em que ele próprio foi ele que desenhou o modelo que demonstra que o valor dos 40 mil vai ser o bottom desta correção e que ele não está à espera de nós irmos para baixo dos 40 mil eu acredito muito no que ele diz porque ele é excelente a fazer on-chain analysis e o Will e o Will curiosamente têm a mesma opinião ele acha que esta correção quanto muito pode fazer aqui um movimento volátil grande mas que nunca se vai fechar abaixo dos 40 mil e neste momento a linha verde já está nos 40 e meio portanto 40 e meio mais ou menos 47 centos talvez pronto portanto é por isso que eu digo eu acredito muito no que eles dizem acredito muito em on-chain analysis também apesar de ser muito analista técnico mas acredito em on-chain analysis porque eles têm obviamente as provas matemáticas daquilo que vão dizer e portanto neste momento o que eu estou a dizer é que é muito incerto o que vai acontecer e temos que nos manter atentos ao fecho das velas semanais essas são críticas neste momento para perceber o que é que vai acontecer no dia-a-dia como eu não faço day trading eu normalmente faço mais swing trades ou seja aproveito mais os altos e os baixos acima e abaixo daquele Fibonacci retracement tool que eu tenho com a barra verde e vermelha eu não estou muito preocupado porque eu neste momento estou praticamente 100% investido portanto o que pode acontecer é que se eu vir que nós vamos para baixo da linha verde e vamos fechar velas semanais abaixo da linha verde o que pode acontecer é que eu possa retirar algumas posições que eu tenho no mercado para evitar maiores perdas se entrarmos realmente numa queda maior ok? portanto eu neste momento estou muito atento ao que se está a passar porque estou muito investido em bitcoin obviamente já sabem que eu tenho muito poucos bags de altcoins que vêm desde 2017 mas que eu nunca me ensino aquilo portanto o meu investimento principal é obviamente bitcoin e se acontecer que nós fechamos uma vela semanal abaixo da linha verde ou da amarela eu vou reavaliar a situação e vou poderei eventualmente retirar algumas posições do mercado pronto basicamente é isso não quer dizer que eu não continuo a acreditar na bitcoin ou que eu não acho que nós vamos para muitos mil velas claro queres acumular mais bitcoin não é? eventualmente pode acontecer honestamente a última vez que vi o meu portfólio eu acho que tenho para aí 6% do meu portfólio em fiat e 70 e quase 80% do portfólio em bitcoin e depois tenho aquele bag de ethereum que era da mineração que eu fazia obviamente que estou à espera para trocá-lo mas ainda não chegou ao 0.1 portanto ao famoso 0.1 que eu estou à espera que o ethereum chegue portanto ainda tenho essa porcentagem de ethereum vais vender no ATH no antigo ATH de ethereum o que eu tenciono fazer é fazer portanto o trade entre ethereum e bitcoin se o ethereum passar de 0.1 para cima tenciono fazer trade para bitcoin obviamente aproveitando essa subida grande que já há muito tempo que não se vê a última vez que essa subida existiu foi para em 2018 em que o ethereum passou para cima de 0.1 acho que até foi a 0.14 0.14 pronto exato e depois disso nunca mais voltou a estar acima de 0.1 portanto eu estou a manter os ethereum que minerei durante muitos anos à espera desse dia quando eventualmente chegar a 0.1 vou fazer um trade e vou deixar de ter ethereum provavelmente ou vou gradualmente desfazendo-me dele se ele continuar a subir obviamente vou gradualmente desfazendo-me do ethereum para trocar por bitcoin mas pronto é só para entender mas tens aqui um bom exemplo daquilo que eu estava a falar a bocado da minha correção das duas semanas mas o teu ethereum não vale tanto como valia numa altura em qualquer momento em 2018 ou 2017 ou whatever mas em dólar vale muito mais ah sim exatamente em dólar obviamente vale muito mais do que valia em 2018 sem dúvida o que eu quero dizer é que se a bitcoin começar neste momento a passar dos 40% da dominância em direção aos 70 eu ganho muito mais em trocar o ethereum por bitcoin já mesmo que não chegue ao 0.1 fico muito fico muito melhor posicionado em termos de portfólio e de valorização daquilo que era o ethereum que eu tinha em bitcoin do que deixando de ficar em ethereum portanto era isso que eu queria dizer quando estava a analisar o gráfico da dominância portanto se a bitcoin continuar no bull cycle agora e o ethereum não acompanhar obviamente que eu estou a perder dinheiro se eu não trocar esse ethereum por bitcoin claro agora o que eu estava mesmo à espera é que ele chegasse a 0.1 pelo menos que era para fazer uma troca entre com 10 ethereum uma bitcoin isso é que era o ideal para mim era o que eu estava à espera mas pelos vistos o ethereum não está com muita vontade de chegar ao 0.1 agora nesta fase vamos ver se por acaso a bitcoin começar a fazer novamente um bull cycle exponencial o ethereum se acompanhar até é provável que consiga chegar lá porque nós já estivemos em 0.81 aliás em 0.81 e portanto já faltava pouco para o 0.1 mas ainda não chegou lá infelizmente mas ok pronto isto é basicamente o gráfico semanal está analisado está mais do que visto se nós não conseguimos manter o suporte dos 40 mil que é o bottom que o Willy Wood diz que vai ser e o Will Clemente também diz que vai ser e que eu acredito que seja eu continuo a achar e continuo otimista a dizer que nós não vamos fechar uma vela semanal abaixo destas duas linhas se isso acontecer ok tudo bem eu acredito que vamos ter aqui um reverse e vamos ter uma continuação do price action para cima agora se nós perdermos os 40 mil não é bom é muito mal é muito mal porque podemos ir revisitar os 28 ou mesmo ir buscar suporte aos 24 quando a linha dos 100 períodos no gráfico semanal estiver mais ou menos em 24 ou 25 mil dólares o que é muito mal portanto é muito mal para a Bitcoin e significa que podemos entrar num ciclo mais longo de bear market short term até voltar a ter novos all time highs portanto este momento é crítico muita atenção este momento o que interessa é ver os fechos das velas semanais é isso que temos que ver ok pronto relativamente ao RSI o RSI está aqui numa zona está bearish porque está a cair mas estamos perto de chegar à minha trendline que tem sido suporte do RSI em muitas ocasiões para trás e neste momento estamos perto o MACD também está muito bearish neste momento estávamos a iniciar um bull market novamente a segunda fase do bull market quando veio o FUD da China e lixou isto tudo aqui quando já estávamos praticamente a fazer o reverse e portanto no MACD estamos basicamente a passar a linha azul para baixo da laranja outra vez o que não é nada bom num gráfico semanal porque depois demora muito tempo até recuperar e portanto são alguns sinais bearish que eu não gosto apesar de eu continuar com o otimismo de que vamos fazer reverse aqui sem fechar uma vela abaixo destas linhas agora no diário só rapidamente passar aqui ao diário o diário tem aqui uma coisa uma situação muito curiosa nós também não fomos até ao 9 no vermelho fizemos a inversão neste momento nesta vela que está a fazer um doge vermelho que está com uma carinha assim um bocado triste eu preferia fechar esta vela hoje verde se conseguíssemos fechar esta vela com um doge verde era um sinal de esperança muito bom aqui no gráfico diário mas reparem como os 100 períodos no diário aguentou o preço aqui e aqui não porque passou um bocadinho para baixo quando fez a primeira correção mas aqui já aguentou e fez um double bottom também aqui no gráfico diário o que é um bom sinal é sinal que o 40 mil poderá estar muito forte e estamos a aguentar já é a segunda vez que aguentamos aqui a queda apesar deste ter sido o FUD chinês portanto aqui a segunda aqui esta queda desculpa ah sim esta queda foi aqui que foi o FUD chinês basicamente quando estávamos aqui a fazer uma pequena recuperação depois daquela primeira queda que houve vem o FUD chinês e manda-nos novamente cá para baixo felizmente que o suporte aguentou na linha dos 100 dos 100 períodos da simple moving average diária e uma segunda tentativa portanto hoje estamos a 25 24 23 22 foi aqui exatamente espera aí a segunda-feira foi que dia desculpem lá que eu já estou barulhado segunda-feira passada portanto hoje é 25 hoje é 25 exato não segunda-feira foi quando tudo começou então foi aqui exatamente foi basicamente aqui exatamente aquilo começou durante a noite e apanhou o resto do outro dia exatamente e portanto aqui fizemos duplo bottom mas o suporte dos 100 dos 100 períodos na moving average aguentou o preço já duas vezes e agora estamos com cara de que isto pode ser uma vela de inversão de price action só que temos aqui um VPVR gigantesco nesta zona que temos que ultrapassar portanto houve aqui muita acumulação nesta zona toda esta zona aqui já foi acumulação de VPVR que é esta compra e venda aqui na lateral este gráfico e portanto vai ser difícil ultrapassar isto porque isto normalmente quando o VPVR é muito estendido para o lado esquerdo é uma zona de resistência e vamos ver como é que isto se comporta mas pronto vamos ver agora tinha aqui não sei se também repararam no RSI tinha aqui a trendline que viram há bocado no gráfico semanal que tem aguentado o preço imensas vezes já aguentou ali já aguentou aqui duas vezes ou três e depois aqui finalmente partiu quando houve o FUD de Chines e passamos para baixo neste momento agora foi resistência já voltamos a descer e até conseguirmos voltar para cima desta linha de trend aqui no RSI não vai ser fácil porque vamos ter que subir bastante e provavelmente passar para cima das moving averages e será aqui no RSI que vamos ver o suporte da linha de trend branca novamente o MACD está completamente bearish a linha azul está abaixo da linha laranja no entanto o facto de estarmos a ter já algumas barras com vermelho clarinho significa que o momento bearish está a chegar ao fim e esperemos que sim e que haja finalmente a possibilidade de fazer aqui uma inversão do preço aqui na BitMEX Funding Rate estamos completamente negativos o que é bom para o caso bullish portanto o facto de haver muita muito leverage para fazer short significa que isso tem normalmente o efeito inverso no mercado spot e ajuda os bulls a subirem as velas e a tornar isto um bocadinho mais verde para ver se as pessoas ficam mais contentes ok portanto isto é basicamente a estratégia MRI não há muito mais para dizer vou só passar aqui para o último gráfico só para vos mostrar o que é que eu queria dizer há bocado com uma onda 2 das últimas 5 da 5ª final onda Elliot Waves que parece muito complicado mas eu vou mostrar isto é bastante simples vou só pôr aqui no ecrã a minha Elliot Wave que vem desde vem desde ora cá está desde dezembro de 2018 a teoria de Elliot Waves é muito simples normalmente os trends são feitos em 5 ondas com correções ABCs intermédias entre essas 5 e cada onda contém mais 5 ondas dentro dela basicamente é o que está aqui desenhado a amarelo se vocês virem bem esta onda 1 foi até aos 14 mil em basicamente quase 14 mil 13 mil e tal quase 14 em junho de 2019 onda corretiva 2 que nunca pode ir abaixo do início da 1 que é o 0 este ponto aqui foi quase lá mas foi no Covid Crash em março de 2020 voltamos aos 4 mil dólares onda 3 que é sempre a maior das 5 que nos levou até ao último all time high nos 64 mil onda corretiva 4 levou-nos até aos 28 e agora estamos na última and final quinta onda das Elliot Waves que é a que eu acredito que nos vai levar até ao top portanto que é composta de 5 ondas ou seja todas as ondas são compostas por 5 ondas internas e o que eu poderei estar aqui a ver é que esta foi a onda 2 da última 5 portanto deixem-me só pôr aqui onde é que está está aqui o que poderá estar a acontecer é que esta onda 5 que é este último traço amarelo do gráfico que é composto de 5 ondas mais pequenas terá feito aqui a sua primeira onda 1 e está a fazer aqui a onda 2 a onda 3 será sempre a mais comprida poderá estar a fazer à volta dos 120 mil eu agora por acaso tinha que usar os Fibonacci estou só a desenhar isto para que as pessoas percebam o que é que eu quero dizer com a onda corretiva 2 que é onde nós estamos agora mas para desenhar exatamente onde é que os pontos das ondas Elliot Waves são feitas normalmente usa-se a Fibonacci Retracement e portanto eu estou aqui só a pôr no ecrã para vocês terem uma ideia isto poderá ser a 3 aqui poderemos ter uma 4 e aqui poderemos ter a 5 a finalizar a onda 5 portanto o que eu acho que nós estamos a fazer neste momento é uma onda corretiva 2 da última onda 5 que já começou em dezembro de 2018 ok? era isto que eu queria dizer há bocado portanto para quem não tinha percebido porque é que eu estava a dizer onda corretiva 2 da onda 5 não sei o que blá 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 é isto basicamente o que eu queria dizer vou só apagar isto porque isto não faz aqui nada portanto vamos esperar que se tudo correr bem basicamente o que eu quero dizer com isto é que estamos na última onda 5 para que isto aconteça é preciso aguentar vou tirar novamente as ondas do ecrã para se conseguir melhor temos que aguentar isto aqui vou pôr assim e vou chegar isto para aqui e vou aumentar isto um bocadinho portanto isto é a minha famosa trendline que vem desde o Covid crash que já aguentou e já foi tocada duas vezes depois do Covid crash em outubro de 2020 quando começamos a parte exponencial do bull cycle e aqui depois da correção dos 56% esta é a minha famosa trendline que já toda a gente conhece dos meus vídeos a partir do momento que nós passarmos para baixo desta trendline eu vou ter que reavaliar a situação do mercado para perceber se estamos em bear ou em bull neste momento continuamos a ser suportados por este retângulo verde que é o maior suporte sempre da Bitcoin depois do mercado exponencial ter começado foi resistência ali foi resistência aqui foi resistência ali e foi suporte aqui e suporte aqui e agora tenho uma mocha a posar-me no nariz que é um espetáculo vai lá que eu não estou a mostrar a cara neste momento mata, mata, mata agora aproveita pronto isto eram os níveis de resistência o resistência é o vermelho o suporte é o verde os níveis intermédios são os brancos basicamente fizemos aqui uma escadinha fizemos uma onda corretiva ABC e agora na minha opinião nós não vamos passar para baixo do trendline isso era uma desgraça era perder o suporte dos 40 mil passar para baixo desta trendline isso ia nos pôr num bear market gigantesco em que ia demorar imenso tempo outra vez até voltar aos níveis que nós todos queremos portanto eu acredito que nós vamos aguentar aqui o suporte neste retângulo verde e vamos fazer uma reinversão e pela segunda vez tentar partir a resistência dos 48 aos 51 mil e daí para cima fazer novos all time highs é isto que eu espero é este o meu otimismo e é esta análise que eu tinha para vocês hoje espero que tenham gostado e agora perguntas se vocês quiserem fazer alguma eu tenho uma para ti tenho uma para ti mesmo na sequência desta última desta última análise mas acreditas mesmo ou acredito eu neste momento ainda acredito neste momento acredito porque o on-chain analysis isso que eu hoje não trouxe aqui mas eu tenho visto eu tenho visto o on-chain do Will Clement e do Willy Woo realmente eles apresentam dados que indicam que há um supply shock existe muita escassez de moedas neste momento no mercado e mais tarde ou mais cedo isso vai se refletir mais tarde ou mais cedo isso vai se refletir eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos subir mais um bocado agora a escassez a escassez não acontece só em bitcoin obviamente que acontece em bitcoin e não acontece logo acontece em Ethereum também acontece num conjunto das altcoins mais mais negociadas as altcoins com com mais sim mas o facto de não terem um cap o facto de não terem um cap tem logo uma grande diferença o facto de serem moedas inflacionárias faz logo uma grande diferença relativamente ao supply shock a bitcoin obviamente é que tem o market o que tem o cap de impressão mais bem definido que são os 21 milhões de moedas que vão existir e nesse aspecto o supply shock obviamente vai ter uma influência muito mais visível do que noutras altos que não têm uma regra tão rígida de política financeira obviamente que o Ethereum agora está a tentar o Ethereum está a tentar corrigir essa forma de essa política financeira de não terem de terem inflação com a política monetária é mais mecânica monetária do que a política financeira mas sim sim exato desculpa ter te corrigido Ethereum tem um controle tem um controle tem um controle da inflação o que eu acho é que a inflação nas outras moedas é mais difícil de provocar um supply shock do que na bitcoin porque a bitcoin tendo uma mecânica financeira como tu muito bem disseste tão bem definida vai ter implicações muito mais diretas e mais visíveis nesse supply shock e vai provocar obviamente a subida dos preços as outras estão a tentar corrigir estão a tentar corrigir o Ethereum está a tentar queimar algumas fios mas acaba por ser sempre uma moeda inflacionária quer queiram quer não é uma moeda que não tem um limite de impressão e portanto é sempre uma inflacionária no fundo portanto mesmo que haja um supply shock vai sempre vai ser menos isso é verdade é verdade mas a questão é existe uma escassez de moedas nos mercados nos mercados mais movimentados dos mercados descentralizados mas também há um crescimento grande dos mercados de DeFi dos mercados descentralizados tens estado atento a isso não é? Eu ouço as notícias digamos eu não sigo tanto os mercados de DeFi como sigo os mercados da Bitcoin mas tenho ouvido as notícias sim que há cada vez mais mas mercado sim mas ouçam uma coisa o on-chain análise relata isso mesmo a DeFi é tudo o que acontece on-chain fora de meio centralizado por norma portanto o crescimento on-chain a nível transacional dependendo da moeda não é? é targeteado em DeFi não é? muitas das Bitcoins são usadas em DeFi em economias descentralizadas certa forma exatamente seis em Second Liars na Lightning por exemplo seja através de Second Liars Site Changer ou whatever e nós começámos o programa de hoje é importante salientar isto e o Chabal falou e falou bem que as pessoas as pessoas não estão não estão a gastar os Bitcoins mas a usá-las eu reparei reparei na sabedoria das palavras dele e faz todo sentido eles estão a usar as suas Bitcoins eles estão a aplicar as suas Bitcoins desculpa interromper-te há uma coisa importante sobre isto do Twitter que é as pessoas não estão efetivamente esta história do Twitter é fantástica porque eu não sei se as pessoas já se deram conta mas esta história desta junção que houve esta parceria digamos assim entre a Strike e o Twitter isto veio revolucionar completamente o mundo das transferências monetárias a nível mundial porque neste momento o Twitter já era uma das maiores redes sociais que existia mas neste momento o Twitter é uma das de um dia para o outro é uma das maiores redes de transferência financeira que existe no mundo e as pessoas ainda não se eu acho que as pessoas ainda não incorporaram bem aquilo que estão a ver porque o facto de eu poder mandar dinheiro para qualquer pessoa neste mundo através do Twitter neste momento sem ter que ir a um banco sem ter que sair de casa sem ter que ir à Western Union sem ter que fazer nada as pessoas ainda não interpretaram bem a ver andou neste sentido mas mas olha mas olha mas olha ó Hugo agora vou te ver estás a ver como é que se faz as coisas? estás a ver? pela calada pela calada exatamente olha mas olha os outros os outros os outros montaram um consórcio com uns 50 50 empresas de bancos e Coca-Cola e Farfetch e não sei o que fizeram um white paper bonito foram-lhes cortadas as pernas os bracinhos o pescoço no instante para ver como é que se executa o processo é assim vocês assistiram é assim vocês assistiram àquele evento àquele evento onde teve o CIO do Twitter o Jack Dorsey o Elon Musk vocês lembram-se a conversa entre eles? não o vocês lembram-se lembram-se a conversa entre eles quando estavam a falar do Bitcoin não foi a seguir foi a seguir ao Bitcoin Miami foi uma conferência que houve aquela conferência é aquilo que existe e o Elon Musk então se tu defendes tanto o Bitcoin porque é que não usas Bitcoin para tipos no Twitter e o Jack Dorsey ele disse que havia novidades sobre isso e as novidades estão aí isto não é que tinha sido feita pela calada mas foi uma pista que o Jack Dorsey deixou aí eu lembro-me perfeitamente deixa-me só dizer o segundo ponto Nelson deixa-me só dizer o segundo ponto que eu não acabei há bocado além disto ser uma das maiores notícias de revolução financeira que existe no mundo neste momento é o facto das pessoas nem estarem a usar Bitcoin ok porque é isto que tem sido pouco falado é tu não estás a mandar Bitcoin através do Twitter tu estás a mandar dólares tu estás a mandar euros o Twitter só está a usar a Lightning Network para fazer a transferência desse dinheiro do ponto A para o ponto B ou seja hoje estás a mandar Bitcoin é Bitcoin não, não não estás a mandar Bitcoin estás a mandar dólares estás a mandar euros estás a mandar outras moedas fiat ou seja eu já vi o ecrã já vi o ecrã onde tu podes mandar o dinheiro através do Twitter apesar de como a minha conta agora é nova eu ainda não tenho acesso mas já vi outra conta que tem acesso e tu estás a mandar dólares ou a moeda que tu escolheres agora o que é que acontece é um serviço que está prestado pela Strike é a Strike que está a fazer e tu tens que ter a conta na Strike para enviar não tens que ter a conta na Strike para receber ok portanto podes receber em qualquer wallet se a pessoa depois decidir ficar com a Bitcoin no fim ou não mas o que é que está a acontecer a Bitcoin é só o carril ok é só Lightning Network é só o carril para tu mandar dinheiro de um lado para o outro agora tu podes mandar dólares eles transformam os dólares em Bitcoin em Bitcoin até chegar ao outro lado e no outro lado voltam a converter para a moeda do país em que tu estás exatamente por isso é que tu hoje usas usas Bitcoin tu deste utilidade à Bitcoin a Bitcoin é o full sim por isso é que vocês viram a tentar ou faz isso no primeiro vídeo é isto que é fantástico é isto que vai revolucionar o mundo e que as pessoas ainda não incorporaram é que finalmente existe um use case que não só vai matar a banca tradicional toda e a Western Union e o Paypal e esses gastos todos como finalmente existe um use case para a Bitcoin que já ninguém pode dizer que a Bitcoin é só uma store of value não, neste momento a Bitcoin não só uma store of value como também um meio de transmissão financeira mundial portanto é verdade Hugo, o que só dizer isto mas não os vai matar estes big players vão incorporar o que eu quero dizer neste meio há ainda um ponto um ponto de falha ainda muito sério que é o Twitter em si o que te aconteceu o que te aconteceu poderia acontecer se bem que há duas versões pelo que eu já percebi vai haver duas versões da carteira custódias e não custodiais mas pronto olha, se for custodial lá se for o dinheiro mas... não, neste caso se tu fores bloqueado o Twitter e tiveres para já não tens uma carteira o Twitter, ok? o Twitter é só o Twitter só usa a API da Strike para fazer o eView exatamente há de ser a Strike sim, ok a Strike é que é a empresa que faz a custódia do dinheiro enquanto existe a transferência e o Twitter é só o interface web para tu dizeres quem é a pessoa a quem queres mandar o quê portanto não há o Twitter não faz custódia é a plataforma de ligação a Strike é como se fosse uma Revolute ou uma Way ou o caralho é um Gateway é um Payment Process é um Payment Process exatamente só que usa Lightning como base e o Bitcoin como for e é mais em vez de se criar algo novo complexo criar uma nova mecânica financeira um novo banco central ainda que digital é usar o que existe é assim que se fazem as coisas é usar o que existe o que está de alguma forma testado e que funciona os outros os outros devem estar com o melão neste momento e quando digo os outros não é preciso dizer não é preciso ser muito inteligente é Facebook devem estar com o melão minha nossa eles aventuraram a inventar a roda para que estar a inventar stablecoins novas quando já tens tantas tantas soluções no mercado mas isto é genial isto foi genial isto foi genial a forma como eles já tinham tudo feito antes de anunciar foi genial a forma como deram o use case à Bitcoin é genial e obviamente não irá matar a banca tradicional não vai ser morta por isto mas vai acontecer o que aconteceu aos correios nos anos 90 quando apareceu o e-mail vão ser relegados para o segundo plano e obviamente isto vai ser o futuro vai ser peer-to-peer money transaction all over the world isto é genial é fantástico na minha opinião Sim vai também acabar com muitos desses projetos de tipping que existiu no Twitter havendo um nativo não é? não vai acabar com a nada não vai acabar com a nada mas vai isso é um passo isto é um passo para outras e nós já vimos isto acontecer é igual como investir Bitcoin não é? visto uma empresa a investir Bitcoin visto duas visto três visto uma grande visto uma gigante e criou-se aqui um snowball e aqui vai ser o mesmo com a adoção deste mesmo mecanismo o Twitter é um exemplo não é? adotou este mecanismo a seguir vem o PayPal ou adota igual ou adota melhor não é? vai criar aqui concorrência e vai criar fome vai criar fome por o uso de mecanismos genéticos olha está aqui o P3K1 a dizer que o próximo vai ser o tweets foi isso chama-lhe o tweets olha o tweets o tweet mas o tweets era um um belo um belo cenário para usar para usar o mesmo mecanismo que está a usar o Twitter pois é não sei se vocês já ouviram o DC que é um concorrente do YouTube também já anunciou que vai permitir que as pessoas recebam tips com a conta bancária e também a ligação direta com a conta bancária também já li isso já muito interessante a partir de aqui vai ver inovação vai ser inovação 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 nós achamos que isto é gigante mas amanhã pode aparecer outra empresa se for preciso até mais pequeno ou maior que o Twitter e eu apareci aqui com um mecanismo muito melhor e vamos nós só dizer como é que é possível ninguém ter pensado nisto pá é um use case para a Lighting a Lighting que surpreendeu-me de facto não é um use case para a Bitcoin claro e para a Lighting a Lighting que surpreendeu a Lighting como serviço surpreendeu-me como meio como meio de transporte com a adoção por parte do Salvador e agora o Twitter de facto a Lighting tem aqui um ano de excelência pelo menos um final de ano de excelência use case para a Bitcoin pá Bitcoin é um use case desde o dia zero por isso nem se discute mas é um use case para a Lighting eu pessoalmente era um crítico grande da Lighting exatamente pela falta da adoção e chegamos a falar disto aqui nos inícios do Jorge Fork lembram-se mas sim 10 episódios sim pela falta da adoção ela cresceu lentamente de forma progressiva e agora tem aqui dois casos de uso brutais assim de uma sentada só brutal mesmo parabéns 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 ao Jack e parabéns ao Jack apesar de me ter banido do Twitter realmente fizeram a discussão por que se estava a pensar nisso é uma relação namorada com os gajos e aqui o Hugo não vai conseguir dizer-me que não que é continuar a ser Twitter continuar a ser uma plataforma centralizada e altamente suscetível à manipulação por parte de governos e isso é uma liability é um risco mas daqui pode-se passar para outras sim é essa fase o que interessa é que já se demonstrou que é possível fazer o Twitter demonstrou que é possível fazer e agora é uma questão da doção porque a Strike já tem a API disponível para qualquer outra rede que queira usar Será que não conseguimos não podemos usar em Portugal ainda? Olha, olha, olha o presidente do Salvador está a reinar no Twitter vai lá o Paulo partilhei o gajo disse o gajo disse há uma hora ou duas estou a ver agora que 2.1 milhões de salvadorianos olha lá como é que isto diz salvadorianos já tem a aula está instalada diz assim o Chivo não é um banco mas tem mais utilizadores que os bancos todos combinados eu vi isso sim o gajo é muito bom também esse gajo também é muito bom e ele mudou para ditador quando ele mudou o Twitter para ditador exatamente mudou para ditador porque andavam a acusá-lo de não ser democrata e de querer impor às pessoas a Bitcoin e não sei o que ele pôs o nome ditador acho muito bem acho que o gajo tem bom humor bom humor mas qualquer dia é outro que vai ser silenciado aqui no Twitter opa não duvido 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 que ele seja silenciado porque o Jack também é todo para o Bitcoin e portanto ele não vai fazer isso ao senhor para o Bitcoin e para os NFTs o Twitter não foi só relacionado com com o Bitcoin fazer validação fazer validação da da NFTs a partir do Twitter ah era essa a pergunta essa questão de porque eles também falaram de isso vocês exploraram um bocadinho mais de sobre essa essa notícia não então mas o Jack Dorsey o Jack Dorsey é público ele tinha tokenizado um NFT dele pois é o primeiro tweet dele é verdade naquela não me recordo o nome da rede do social que ele fez isso já és tu que estás a chilar já estás a entrar pela malucária não já estás a entrar pela malucária até quem comprou quem comprou o tweet foi o oscilador profissional da Trono Justin Sane eu sei mas já estás a querer saltar que daqui a uns tempos o Twitter vai ser longe para a NFTs ou alguma coisa assim não mas você não tem noção você não tem não tem noção qual boliche é isto tipo tanto da Bitcoin como a validação da NFTs por parte do Twitter pá são meios centralizados já são tipo mas faz parte não faltam meios centralizados à volta da Bitcoin das exchanges por onde vocês todos entram e o ponto importante aqui é que que chega a maioritariamente mais pessoas pá sim sim e chegando a mais pessoas sendo educadas começam a ver valor em Bitcoin começam a ver valor em cripto começam a desacreditar-se do sistema financeiro que temos hoje em dia e isso é ponto mais importante e outro ponto importante é toda a gente é que estas pessoas todas que estão a entrar agora em cripto e que até nos cheguem ou estão aqui a ver o YouTube não se deixem levar por estes fudos de merda mas temos aqui uma notícia ou duas ou três notícias tanto ao Salvador tanto do Twitter tanto de outras notícias de grandes empresas e grandes redes associarem-se de certa forma ou terem Bitcoin nos seus portfólios ou o beca sobre a sua empresa and so on tipo Michael Say ou a MicroStrategy e não se deixem levar por estes fudos de merda porque estas notícias são bem maiores que isso mano são bem maiores que isso e isto só serve para vos tirarem Bitcoin mais nada mais nada só serve para vocês mandarem Bitcoin para a Jack's Sense para começar para terem mais Bitcoin Jack's Sense para vocês ficarem-se em elas e eles acumularem o esquema é sempre o mesmo o esquema é sempre o mesmo até porque há outra coisa é vai haver duas carteiras como se já deu a entender há deve que será Sense é isso é na plataforma Sense na plataforma Sense que foram mediados exatamente sim e pronto à partida suponho seja Lightning portanto não haverá ou será tendencialmente reduzidos os custos de transferir mas pronto suponho que seja através da da carteira que seja custodial que seja que seja gestão também do do Tida portanto também há aqui António António é custodial mas todas as outras que o resto do povo usa é custodial sim sim mas isso não é verdade nos bancos se tu queres fazer uma transferência num banco o banco não é custodial está sim custódia então isso é quantas estavas a falar em carteiras não em carteiras em carteira estou a falar tipo a Strike ao fim e ao cabo em competir com com bancos não é porque de certa forma quem vai ganhar a utilização é a Strike porque incrível que pareça eles vão conseguir transferir para qualquer lado do mundo a um custo e a qualquer momento não é também é de salientar isto com custo de merda não é as pessoas vão se perguntar como é que é possível eu fazer uma transferência ali ou na Western Union ou whatever e no Convert tem que pagar uma fee caríssima e tu com a Strike pagas uma ninharia não é isto vai causar impacto no sistema financeiro digo eu você tem que sair de casa você tem que sair de casa você tem que falar com ninguém é uma casa a funcionar não tens de falar com ninguém é uma casa a funcionar se eu assim pá aqui não há nenhum mano tens de ir ao Porto pá eu não conheço onde eu estou eu não conheço uma casa de câmbios era ao Porto eu disse assim tens de ir ao Norte mas eram 5 e meia da tarde não vai ao banco ah pois não não isso 5 e meia da tarde não dá e eu assim pá tens de ir ao Norte Shopping que eu sei que lá pelo menos tem não sei se tem pelo caminho algum ou no aeroporto nos aeroportos costuma ir a seguir sempre sim mas dali até o Norte Shopping é mais fácil sempre diferente e está a andar e eu tens carro ele não e eu pá olha mano não sei o que posso fazer por ti quer dizer podia ter perguntado olha tens Bitcoin mas estás a entender fazemos aqui um peer-to-peer mas estás a perceber tipo a cena é que uma maioria destas vai matar qualquer tipo de sistema que exista hoje em dia não assim repara não é bem o exemplo que estás a dar o exemplo que estás a dar é de alguém que tinha paper money no bolso não é paper money pelo Twitter ainda vai ser uma coisa difícil então tu és tu és um residente dos Estados Unidos e viés para Portugal tens de strike qual é o problema não 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 mas uma coisa é teres notas como é que tu trocas notas por euros notas de dólar e se o Twitter ainda não dá resposta a isso mas se ele viesse se ele viesse já preparado de algum lado não é com strike ou whatever e se soubesse que pudesse utilizar que pudesse transferir para alguém cá que não me precisava preocupar podia ter tudo planeado é como pegares um carro elétrico e vais fazer uma viagem também tens planeado tudo antes uma aplicação como a strike dá-lhe mais confiança que essa transação aconteça na rua a quem recebe esses dólares por exemplo porque tendo a strike como opção para depois fazer a conversão desse dinheiro percebes? ou seja como é que tem aqui 500 dólares tem aqui 500 dólares consegues me trocar isto por euros se eu tivesse strike e tu se eu tivesse strike tu podias mudar os dólares exato e em dois minutos um minuto ou o tempo de confirmação em segundos neste caso tinhas na tua conta tinhas os dólares na mão exato porque tu sabes que tens tempo então para ir depositar esses dólares e eu com a strike provavelmente vinha num instante aqui algum meio online e trocava e trocava aqueles dólares pelo tamanho do café pois é bom sol o que quer se pôr a andar e vocês estão aqui é o que falam estava com a câmera ligada se quiserem mais alguma opinião não vou dizer eu aqui pelo menos no Art4Café acho que não vou ser banido pelas minhas opiniões não nem aqui desde que não digas a palavra a palavra nazi não há problema o Youtube é que pode nos banir Chagas Chagas expulsa o Paulo se achavar o que eu vou dizer nazi olha que o Youtube é que nos pode banir a todos mas pronto é capaz eu quero que o Youtube se foda me diga que eles nos banirem é preciso que eles tem que tirar os grandes colhões eu já estou a preparar eu já estou a preparar o meu canal no Odissi não sei se sabem mas eu já estou a preparar um canal alternativo caso o Youtube também faça comigo o que o Twitter fez o tratamento o mesmo tratamento ok epá felizmente não faltam plataformas felizmente não faltam plataformas sim mas tem sempre Henrique Pereira é um exemplo mas obviamente que isto da Strike não vai ficar por aqui era o ponto de onde eu queria chegar não é isto vai evoluir de certa forma obviamente que podes usar qualquer cartão que sei lá binance crypto.com sei lá quer mais cartões por aí Santander aí ela também vai ter cartão poderias fazer isso caixa geral de pósitos já BBVA BPI sei lá o cartão do Banco de Portugal e para aí fora não há cartão do Banco de Portugal não há não há cartão do Banco de Portugal não há não há se calhar só os cartões de visita eu vou-vos deixar continuar do Banco de Portugal há cartas Hugo brigadão só uma última só um último pedido para relembrar as pessoas portanto está aqui agora está aqui está aqui o meu novo a minha nova conta no Twitter quem quiser seguir e a coloca aqui voltem-me a seguir por favor se eu conseguir voltar à conta antiga ok fixe se não olha sigam a nova desculpem lá este incómodo de eu ter sido bloqueado no Twitter mas pronto acontece e obrigado a todos também aos seus do ofício obrigado a todos e a vocês e bom fim de semana para toda a gente fiquem bem obrigado por ter estado aqui bom fim de semana um abraço um abraço acho que assim de fazer uma pergunta há bocadinho lembrei-me depois recimo e lembrei-me outra vez quando ele estava a sair deixa lá ver deixa lá ver se ele ainda aparece aí ainda estou cá estou ainda estás aqui é aí espetáculo sorte sorte eu sou mais resiliente que a Bitcoin pá sabes o que é que eu ia perguntar há bocadinho estavas a dizer uma coisa interessante cara que mantens algumas etíriens desde o tempo em que me duravas e a pergunta que eu te ia fazer é se faz utilidade dessas etíriens por exemplo se usas compound maker para dar liquidez Hugo não se lembra não desde o tempo que eu minerava tenho os etíriens todos na minha na minha ledger quietinho não faço staking não faço compound não faço nada disso não uso endify não quero correr riscos de ser ekado e levarem-me o dinheiro não eu não entro nisso certo pronto está respondido está respondido o que eu tenho feito o que eu tenho feito é fazer arbitragem entre etírio e bitcoin e ganho mais assim do que a fazer compound ou fazer qualquer outro tipo de staking portanto não vale a pena ou seja quando o etírio está abaixo quando o etírio está abaixo eu compro com bitcoin faço alguma pequena troca para comprar mais etírio quando o etírio está alto que foi o que aconteceu agora recentemente quando chegou aos 0.081 vendi etírio para comprar novamente bitcoin e vou fazendo isto portanto vou aumentando tanto a posição do etírio como a da bitcoin à medida que eles vão subir e descendo relativamente um ao outro e acabas por conseguir ganhar mais dinheiro assim do que deixar só fazer staking ou outra coisa qualquer mas já estás fazendo sempre alguma arbitragem com eles de alguma forma das desutilidades sim faço alguma arbitragem apesar de serem posições pequenas não uso muito é só mesmo para aumentar um bocado a posição do etírio para aumentar também a da bitcoin lentamente mas é isso que eu vou fazendo sim ok meu muito obrigado nada agora sim um abraço já vai um abraço um fim de semana para todos tchau 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 HAPPY GIVIDA!